E vamos direto agora pra Manaíra, pra você entender o que é que está acontecendo na região. Uma casa abandonada, ao vivo, ele, o bonitão, Rubens Júnior, aqui. Vai lá, Rubens. Tô de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Arapuã, nós estamos aqui na Avenida Sapé, onde policiais estão entrando neste momento aqui, neste terreno de uma residência que está sem moradores, onde tem um jovem assassinado, vítima de arma de fogo, lá no canto ali, onde os policiais estão se dirigindo neste momento, atingido com disparos de arma de fogo. Sem informações, esse rapaz seria morador de rua, não sabe se ele foi perseguido, se foi atingido e pulou aqui o portão, né, e acabou caindo ali sem vida. Moradores aqui ouviram disparos de arma de fogo, acionaram a polícia pra vir até o local. Aqui é a área que tem o policiamento ostensivo do batalhão da polícia de proteção ao turismo, o BEPTU, à frente, o Major Bruno. Tenente Ribeiro veio com sua equipe aqui e constatou a veracidade da informação. E ali está o corpo ao solo, na lateral dessa residência. Tenente Ribeiro, gentileza, aqui a narrativa é essa mesmo, né? Moradores ouviram disparos, acionaram a polícia e, ao chegar aqui, encontraram o rapaz já sem vida. Exatamente. A informação que a gente recebeu via CIOPE é que moradores haviam ouvido disparos de arma de fogo e, chegando no local, constatamos o fato. Agora, esses disparos foram ouvidos, tenente? Agora, tarde mesmo? Por volta das 16 horas. Por volta das 4 horas? Isso. Tenente, e quando vocês adentraram aqui, chegaram aqui, esse portão estava aberto, estava fechado? Qual era a situação? Isso. A residência aqui é uma residência que ela está abandonada, né? Sem moradores. Isso, sem moradores. E, visivelmente, o cidadão é um morador de rua, né? A gente não sabe informar quem foi o autor dos disparos, mas sabe informar que foram pelo menos dois disparos. Dois disparos, isso. Então, ao chegar aqui, esse portão já estava aberto? Isso, isso. Certamente, quem veio atrás deles sabia qual era o alvo. Exatamente. Muito provavelmente. Sem identificação? Sem identificação, até o momento. O SAMU chegou a vir ao local, mas apenas constatou o óbito, né, tenente? Isso, exatamente. O médico do SAMU veio ao local e constatou o óbito. Agora, aguardar aí a perícia e a homicídios. Isso, exatamente. Olha, identificação é saber se tem identificação, algum tipo de documento que possa identificá-lo, nas vestes da vítima, né, que está caída ali. Agora, por aqui, nesta rua, nesse setor, há muitas câmeras de circuito de segurança que podem ajudar a polícia na elucidação, né, do crime. Na elucidação de quem, possivelmente, e como vieram, né, a assassinar esse rapaz. Ou seja, agora é aguardar os trabalhos da perícia para ver se é possível encontrar alguma documentação que possa identificá-lo. A primeira informação oficializada pelo tenente Ribeiro do Bepito é justamente essa, que seria um morador de rua. Com imagens dele, o Ternurinho Ulisses Ferreira, repórter Rubem Júnior, o bonitão para a TV Irapuã, a TV que a gente faz. Se ama! Eita, meu povo! Eita, meu povo! Olha só, e eu estou recebendo uma outra informação, que tudo leva a acreditar mais no homicídio agora, na região metropolitana. Meu Deus do céu! Meu Jesus! É, começa o rota, parece que a coisa, aquele enxame de abelha, né?